Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um salgado, feito com apenas dois ingredientes, mais o recheio. É uma receitinha muito deliciosa, muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Para essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas uma xícara de trigo, meio copo de maionese. Essa maionese que vende no supermercado, que a gente compra no supermercado, e o recheio da sua preferência. Nós iremos usar no nosso recheio queijo mussarela e um pouquinho de orégano. Apenas isso, mas você usa o recheio que preferir, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Uma xícara de trigo. Isso mesmo, pessoal! E agora a gente vai colocar... Meio copo de maionese. Por que essa receitinha não vai sal, Sarinha? Porque a maionese já tem sal e já vai dar o sabor de sal para essa nossa receitinha. Esse nosso salgado de dois ingredientes mais o recheio. Isso mesmo, pessoal! Lembrando que é uma receitinha de forno, tá, pessoal? Então, o que é que eu vou ficar aqui fazendo? Vou ficar aqui misturando e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, eu fiquei fazendo isso, sovando a massa até ela ficar nessa consistência, tá, pessoal? Fiquei uns dois minutos misturando ela com as mãos até ela ficar nessa consistência. O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar para gelar de cinco a dez minutinhos. Para ela descansar dentro da geladeira. Isso! Eu vou deixar dez minutinhos na geladeira e já já a gente volta para a gente continuar essa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando, a gente já deixou uns dez minutinhos descansando na geladeira, né, Sarinha? Sim! Pessoal, lembrando uma coisa que a gente tinha esquecido de dizer. É ideal você fazer com aquele trigo que já vem com fermento. E se o seu trigo fosse em fermento, você coloca uma colherzinha do fermento normal, aquele fermento de bolo. Isso! Então, ó, a consistência é essa. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, vai tirar aqui um pedaço, pessoal, para a gente já começar a modelar os nossos o quê, Sarinha? Nossos salgados. Isso! Aí, aqui, ó, você já vai abrindo. Eu peguei aqui um para mostrar para vocês. E aqui você vai abrindo e já vai recheando com o que você preferir. A gente vai rechear um pouco de presunto e queijo, é, Sarinha? Alguns só com queijo, alguns com presunto e queijo. Olha, pessoal, a gente vai colocar aqui um pouco de presunto. E vamos colocar um pouquinho de orégano aficionado em alguns. Um pouco de queijo e orégano. Né? Assim, Sarinha? Sim! Aqui a gente vai fechar, pessoal. Vamos colocar, ó, a gente fechou. Fazer bolinhas. Vamos colocar na forma. Olha, aqui tá a forma. Aqui eu vou ficar modelando todos e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de queijo aqui por cima, porque é o queijo que sobrou, tá, pessoal? A gente vai colocar. Eu vou pegar mesmo com a mão, pra ajeitar melhor. Essa forma que a gente colocou, eu untei com um pouquinho de margarina e porvilei com um pouquinho de farinha de trigo. Agora a gente vai levar pro forno. O forno já tá pré-aquecido, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 10 a 20 minutos no máximo e já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, em 15 minutinhos ficou pronto. Eu esperei esfriar um pouquinho. Olha como ficaram. Agora a gente vai tirar daqui da... Da forno. Da forno e vamos colocar num prato. Para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente já colocou todos no prato. Olha como ficaram. E aí, estão servidos com cafezinho, com suco, com chá, com leite, com o que preferir. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai abrir um pra mostrar pra vocês. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que sarinhar. Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha que lindeza, pessoal. Está muito lindo, muito fofinho. Bem fofinho. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço. Ficou até crocante por fora, pessoal. Chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, minha mãe disse que está muito delicioso. Diz que ficou com sabor mesmo de salgado. E ela disse que está melhor do que salgado de padaria, pessoal. Diz que está muito, muito delicioso. Ficou meio crocante por fora, muito macio por dentro, pessoal. E ele fica pronto bem rapidinho, pessoal. Façam que com certeza vocês vão gostar demais. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. Está uma delícia. Nota 10. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Então faça. Com apenas dois ingredientes. Então é isso. A gente vai finalizar porque eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.